Música Hoje o Papo Gourmet veio até o restaurante Manguezal, aqui na área de Itaparica e vai conversar com o chefe de cozinha Silvio Pereira. Bom dia Silvio! Como é desenvolver a atividade de chefe de cozinha num restaurante de grande porte como o Manguezal? É um prazer estar com vocês, uma satisfação grandiosa e também é um prazer trabalhar no Manguezal porque o Manguezal além de ser um restaurante de grande porte é um restaurante também que me permite criar então eu gosto de trabalhar com a regionalidade, com a nossa gastronomia regional então o Manguezal me deu essa abertura para poder criar, trazer novos pratos, trabalhar com os ingredientes regionais e isso é prazeroso para mim, tanto quanto profissional e tanto no lado pessoal também. Como são selecionados os cardápios, tendo em vista que os clientes têm uma expectativa em referência às comidas regionais? Então, selecionar esse cardápio veio junto com o meu amigo e mestre Cristiano Ribeiro que é um grande chefe para mim, também uma das minhas grandes referências vem elaborando esse novo cardápio do Manguezal e junto com esses estudos a gente observa que além do Manguezal ser um restaurante extremamente da astronomia regional nós trouxemos também algumas inovações, mantendo lógico a tradição do restaurante então a gente seleciona os bons ingredientes, eu mesmo vou nas feiras eu vou ter contato com a matéria-prima para saber como é que está o nosso peixe para saber como é que está o nosso fruto do mar os nossos fornecedores também trabalham com muita qualidade nós temos locais adequados de armazenamento dos nossos produtos então a gente somar a nossa boa vontade e também somar o nosso conhecimento é o resultado do sucesso hoje do nosso buffet, tanto do buffet quanto do nosso alacarte Qual é a comida mais pedida no alacarte? no alacarte hoje nós temos a tábua de fruto do mar, que eu acho que é campeã o arroz de fruto do mar também, as nossas muquecas, que elas são variadas as nossas muquecas de peixe, de camarão, mariscada então a gente tem essa variação muito grande e a gente sempre vai estar inovando no nosso cardápio é só chama sempre alta, camarão adora chama alta vamos adicionar o azeite de oliva deixa o azeite de oliva quente vamos agora ao nosso camarão vai adicionar um pouco de cebola para dar um sabor e um frescor vamos adicionar o nosso camarão adicionar um pouco do cheiro verde traz também um pouco de frescor mais um pouco de azeite de oliva e agora vamos entrar com a nossa cachaça prato finalizado, coisa boa fica só uma folhinha de manjericão está entregue o nosso camarão alho e óleo flambado na cachaça cachaça nossa brasileira quais são os produtos regionais associados aos pratos locais trazendo uma reconfiguração dos sabores da terra? então, só de olhar o nosso horizonte a gente já vê uma imensidão de água que é o nosso mar então os cultos do mar estão bastante presentes na nossa gastronomia tanto falo do sururu, quanto do polvo, peixe, camarão a gente tem essa variação muito grande então, desde a pesca, quanto da parte da agricultura o dendê, a produção do nosso fruto de coco a gente preserva muito também a agricultura familiar a gente vê que é a marisqueira da nossa região para que a gente venha comprar com essa marisqueira para a gente alimentar esse sistema que acontece tanto na parte turística de receber os turistas e tanto os nativos quanto essa preocupação também na agricultura familiar dos pescados muito importante que o restaurante Maguesal faz é gerar a economia da ilha de Itaparica você emprega as pessoas da sua região você diretamente também você compra os alimentos com as marisqueiras locais a gente tem pessoas que trabalham com a gente através da pesca então é sensacional então é um projeto que acredito muito que esse projeto Maguesal seja um projeto muito futuro muito grandioso no futuro então eu estou realizado assim, a cozinha, ela está em minha vida porque a cozinha era editária minha mãe é cozinheira desde sempre e eu sempre gostei de cozinhar e um dia eu coloquei meu joelho no chão e pedi a Deus 3% do dom da minha mãe e as coisas foram acontecendo o Senac chegou lá e não tinha uma vaga para mim mas uma semana depois o Senac me ligou dizendo que surgiu essa oportunidade de adentrar a escola Senac para ser cozinheiro e aí depois disso eu conheci os grandes chefes os grandes professores da instituição Senac o qual eu tive o prazer de entender que o dom junto com a técnica é maravilhoso formei em gastronomia tenho diversos cursos também pelo Senac sou consultor-chefe eu faço consultorias em restaurantes a gente monta restaurantes em toda a Bahia e o amor da cozinha junto com a técnica da cozinha me fez ser um chefe de cozinha eu conheci o restaurante Manguesal em 2019 eu vim como consultor-chefe o chefe Cristiano Ribeiro eu era auxiliar dele na época de consultoria e foi um momento mágico que eu olhei esse espaço coloquei o pé na areia de fato antes não tinha ponte a gente atravessava o rio mesmo a gente sentia energia e eu sou muito energia da natureza agora em 2021 em uma conversa muito boa decidimos sim unir as nossas forças o nosso conhecimento e fazer desse restaurante mais do que uma referência eu e toda a minha equipe quero fazer um convite a você para vir aqui no Manguesal nesse local fantástico sensacional esse lugar único eu costumo dizer para todos os clientes do Manguesal que todo o espaço do Manguesal possui uma coisa chamada carinho porque nós e você que está me vendo aí traz esse carinho para a gente traz essa energia a ser boa então você que não conhece o Manguesal vem para o Manguesal vem com a gente vem provar da nossa gastronomia regional que você vai se deliciar junto com a gente e aí e aí e aí e aí e aí e aí